Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica sobre matrizes voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Você pediu, nós atendemos. Está aí mais uma dica para o concurso de agente educador. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Vamos lá, juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de trocarmos uma ideia sobre a dica MPP, vamos bater um papinho. Beleza? Na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso de agente educador do Rio de Janeiro. Já estamos no segundo lote. Pessoal, presta atenção. Já rolou o primeiro, agora estamos no segundo lote. Então, você que quer estudar com a gente, aproveitem aí essa promoção. Lançamos, agora todo o curso aqui do Matemática para Passar, vai rolar o sistema de lotes. Justamente para o aluno aproveitar o preço. Já foi o primeiro, agora estamos no segundo lote. Já está acabando. Marcão, quando é que vai acabar? Não sei. Mas eu sei que, se liga aí, alguém me contou aqui que daqui a pouco vamos passar para o terceiro lote. Aí não tem chororô. Mudou o lote, mudou o preço. Beleza? Então aproveitem aí o segundo lote. E no final dessa dica MPP, eu falo o que colocamos nesse curso para você. Show de bola? E aí a gente fala mais um pouquinho do lote e tal. Beleza? Vamos lá? Então, vamos à nossa dica MPP. Está aqui as minhas redes sociais. Meu Instagram e minha página no Facebook. E agora, é de verdade, sem mais delongas, vamos à nossa questão. Ó, caneta e papel na mão. Vamos lá. A inversa da matriz é... Pessoal, para você encontrar a matriz inversa sem sofrimento, através do método MPP, você tem que seguir algumas etapas, alguns procedimentos. Então, vamos lá. Primeira etapa, sem enrolação. Vamos lá. Vou colocar aqui bonitinho para você. Primeira etapa. Primeira etapa. O que você vai fazer na primeira etapa? Você vai encontrar o determinante. Determinante. Então, a primeira etapa é você encontrar o determinante. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar todos os elementos dessa matriz e vai dividir pelo valor do determinante. Então, é exatamente isso. Vamos encontrar o determinante e vamos pegar todos os elementos da matriz e dividir pelo valor do determinante. Beleza? Essa é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa. Vamos lá. A segunda e última etapa. Qual é a parada? Preste atenção nessa dica matadora. Você vai trocar de posição os elementos da diagonal principal e vai inverter o sinal dos elementos da diagonal principal. Então, segunda e última etapa. Estamos trocando uma ideia aqui para não ter gritaria lá na frente. Porque é bem tranquilo. O método MPP. A luz chegou. Bota a mão ainda. A luz chegou. Saia das trevas. Eu sei que a galera que lembra disso aí está fazendo por sistema e está demorando um tempão. Está todo enrolado aí e prova é tempo. Cuidado, hein? Venha para a luz. Saia das trevas. Vamos lá. Vou te mostrar que aqui é rapidinho. Então, segunda e última etapa. Segunda e última etapa. Trocar de posição. A gente vai trocar a posição dos elementos da diagonal principal e vai inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária. Simbora. Colocando isso aí em prática. Então, primeira coisa. Eu vou encontrar aqui o determinante. Como é que eu acho o determinante? Quem é o determinante? Determinante é o valor numérico de uma matriz. E como é que a gente acha esse valor? Muito simples. É a ida menos a volta. Em outras palavras, é a diagonal principal menos a diagonal secundária. No método MPP, lá no nosso curso, chamamos a diagonal principal de ida e a secundária de volta. Aí a gente brinca, né? É a ida menos a volta. Então, vamos lá. A ida. Qual é o valor da ida? Vamos lá. Vamos encontrar aqui o valor da ida. 2 vezes 3, 6. Olha o x. O x te lembra o quê? Multiplicação. Então, vai tudo aí, tudo mostrando para a gente o caminho. São imagens, né? Vamos lá. Saia das trevas. São tudo sinais. Vamos lá. Os astros, tal. Vamos lá. Tudo lindo. Isso é matemática, cara. O x, multiplicação. Então, tu vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 1, 5. E lindo. Determinante dessa matriz. Vou chamar de matriz A, tá? Determinante da matriz A vai ser 6 menos 5. Que vai dar 1. Lindo. O que eu vou fazer agora? Vamos lá. Agora eu vou seguir ali as etapas. Encontrei o determinante. Agora eu sigo as etapas. Tá aqui a minha matriz, ó. A matriz é essa daqui, ó. Olha como é rápido. Vamos lá. Seguindo aqui as etapas. Primeira etapa. Vamos lá. Achar o determinante. Encontrar o determinante. E pegar todos os elementos da minha matriz. E dividir pelo valor do determinante. Então, quando eu pegar toda essa galera aqui. E dividir por 1. Vai dar exatamente o mesmo valor. Por quê? Vamos lá. 2 dividido por 1. Vai dar quanto? 2. 5 dividido por 1. 5. 1 dividido por 1. 1. 3 dividido por 1. Vai dar 1. Ou seja, o resultado vai ser exatamente esse daqui, ó. Então, eu repito. Peguei aqui todo mundo e dividi por 1. Vai dar exatamente esse valor. Vou repetir aqui a matriz. Segundo procedimento. Vamos lá. Para a gente encontrar a matriz inversa. Vamos lá. O que eu faço com essa matriz aqui, ó. Lembrando, ó. Peguei todo mundo aqui. E dividi por quanto? Por 1. Toda essa galera aqui eu dividi por 1. Né? Aí deu exatamente os mesmos valores. Vamos lá. Simbora. Engole o choro e vamos lá. Segundo passo. Trocar de posição os elementos da diagonal principal. E depois você vai inverter o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos lá. Olha como é fácil. Trocar a posição. Vou trocar de posição. Vai ficar 3 e 2. E agora eu vou inverter o sinal. Se é positivo, vai ficar negativo. Essa é a minha matriz. Essa seria a minha matriz inversa. Então, só uma representação. A elevado a menos 1 é a mesma coisa que matriz inversa de A. Seria 3, menos 5, menos 1 e 2. Troca os elementos. Troca a posição dos elementos da diagonal principal. E inverte o sinal dos elementos da diagonal secundária. Olhando lá as opções, qual seria o gabarito, pessoal? Letra B de bola. Beleza? Cheio de bola? Então, pessoal. Está aí mais uma dica MPP. Matriz inversa. Com certeza vai ser um tema certeiro na sua prova. E se você lançar a mão do método MPP, se você usar corretamente, melhor dizendo, o método MPP, você vai matar essa questão, ó, num piscar de olhos e seu concorrente vai estar nas trevas na hora da questão. Marcão, pô, até achei legal esse macete. Pô, sensacional. Só que eu nunca estudei matrizes. Eu estou meio perdido no male. Agora que a gente vai trocar uma ideia. Vamos falar do nosso curso de agente educador. O curso que vai mudar a história da sua vida. Então, um segundinho da sua, né, um minutinho, um segundo não, um minutinho da sua atenção. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Vou falar agora sobre o curso, né? Pessoal, o que eu falei para vocês? Na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso. Já estamos no segundo lote. É isso aí, ó. Fizemos uma promoção bacana. Ó, lançamos o primeiro lote. Na verdade, lançamos a pré-venda, né? A pré-venda. Agora, lançamos, né? Depois da pré-venda, lançamos o primeiro lote. Estamos agora no segundo. E daqui a pouco vai acabar o segundo. E vamos passar para o terceiro. Então, isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Isso não existe mais. Não volta. Então, qual é a dica matadora? Aproveitem aí o valor do segundo lote. O valor do segundo lote é 159,90. Ah, Marcão, qual é o valor do terceiro lote? Não sei. Mas, com certeza, vai ser maior do que o do segundo. Isso você pode ter certeza. E já está acabando o segundo lote. Então, aproveitem esse valor. Porque, pessoal, não tem como a gente voltar. Ah, Marcão, dá para voltar? Não, não dá. Porque tivemos todo um trabalho, toda uma equipe. E fizemos um curso realmente que vai mudar a história da sua vida. Então, aqui a gente já pensa em tudo isso. A gente dá esse descontinho para você aproveitar. O valor do curso. Do que o preço cheio. Com certeza, depois do terceiro lote, vai ser o preço valendo mesmo. Agora, se você aproveitar aí o esquema dos lotes, você vai pagar bem menos. Então, por isso que nós chamamos aí a sua atenção para isso. Então, o segundo lote está nesse valor aqui, 159,90. E o que oferecemos nesse curso, pessoal? Vamos lá. Oferecemos um curso de nivelamento. Um curso de nivelamento. E o que seria esse curso de nivelamento, Marcão? É um curso de matemática básica, numa linguagem nossa. A gente volta para toda aquela matemática, né? Continha de somar, multiplicar, potência, fração, equação do primeiro, segundo grau. Gotinhas do saber. Porque acreditamos que é exatamente essa matemática básica que prejudica o aluno lá na frente. Então, a gente volta, troca uma ideia com toda essa parte da matemática básica. Então, esse é o nosso curso de nivelamento. Gotinhas do saber. Do nivelamento, aí está tudo organizadinho lá no seu curso. Do nivelamento, passamos para o curso teórico. Curso teórico. O que seria o curso teórico, pessoal? É a matéria, são os assuntos do seu edital. Aí, a gente pega todo aquele edital e coloca lá bonitinho para você com o método MPP. Exatamente com esses macetes aqui. Imagina você fazer aí inúmeras questões com esse macete. Com certeza, uma hora, isso vai entrar na sua cabeça. Por isso que o curso teórico, ele é fundamental. E o nosso curso teórico, ele já é meio diferenciado do que você vê por aí. Por quê? Nosso curso teórico, ele tem a teoria, mas com aplicação direta no exercício. Aqui não tem blá, blá, blá. Aqui não tem quiri, quiri, corococó. A gente vai direto ao ponto. A gente mostra para você, olha, isso aqui. Agora, vamos sapecar os exercícios. Rumo à vitória, rumo à aprovação. Então, no curso teórico, você já pratica vários exercícios. Beleza? Então, vamos lá. Tem o nivelamento e tem o teórico. Se parássemos aqui, já seria o melhor curso para a gente educador do Brasil, com certeza. Mas, fomos além. O que colocamos aqui para vocês? Colocamos um bônus, alguns bônus para vocês. Quais seriam esses bônus, Marcão? Vamos lá. O bônus, você terá acesso a cinco simulados, a cinco simulados interativos, que retratam a realidade da prova, porque tem um temporizador. Então, você vai estar lá resolvendo a questão e olhando para o tempo. Como se fosse a prova. Aí, se você errar, passa para outra. É uma simulação real. É muito bacana. Aí, quando acaba o tempo, para. Aí, vai travar o sistema. Aí, você vai ter acesso à correção em vídeo. Aí, você vai analisar, vai ver onde você errou, como é que você poderia ter feito a questão. Enfim, é muito legal, pessoal. Então, você ainda vai ter acesso a esses cinco simulados interativos. E, além dos simulados, colocamos aí sete apostilas de matemática, comentadas em PDF para vocês. Totalizando, 560 exercícios. Beleza? Então, pessoal, esse é o nosso curso de agente educador. Se você seguir passo a passo tudo isso aqui, colocar em prática o método MPP, cara, com certeza, a sua aprovação é certa. Eu vou dar até uma olhadinha aqui no curso para verificar se eu deixei, se ficou faltando alguma coisa. Não. É isso mesmo. 159,90. Estamos no segundo lote. E estamos oferecendo exatamente isso aqui para vocês. Só uma coisa. Se fôssemos cobrar por tudo, por tudo isso aqui, o preço real sairia em R$ 469,70. Se fôssemos cobrar tudo isso aqui. Eu vou até anotar. Vou colocar aqui meu celular. Vou até anotar isso aqui para vocês. Se fôssemos cobrar pelo trabalho, enfim, por tudo isso aqui, sairia por R$ 469,70. Só que criamos esse sistema de pré-venda e de lotes e hoje, no segundo lote, o valor está saindo para você por R$ 159,90. Pode parcelar em 10 vezes, fica a seu critério, ou pagar no boleto à vista. Aí fica aí a seu critério, comprar à vista no boleto ou parcelar no cartão. Beleza? Tudo explicadinho? Show de bola? Gostaram da dica de matriz inversa? Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizando por aqui essa dica. Espero ter ajudado. Aproveitem aí o valor do segundo lote. Está acabando. Aproveitem essa promoção que, com certeza, juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, é isso aí. Um forte abraço. Fique com Deus em matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.